Oi, gente! Hoje é o adversário do Miguel. Mentira, hoje é a festa do Miguel. E tá a titia e a vovó fazendo suco de melancia. Olha! Gente, tô fazendo uma dor. Acordei e já vim pra cozinha. Tô parecendo espontada. Então elas tão fazendo suco. Vai ter suco de melancia e suco de laranja. E o Miguel tá firme, meu amorzinho! E a mesa tá assim por enquanto. E quem chegou? Amor, precisou na hora de geladeira. E agora? Retendo. Chegou o bolo, tio? Ai, que lindo! Já tá chegando, gente! Eu ainda nem tô trocada. Oi, Emanuel! Vai lá com o Jafa? Não, tranquilo. Vai lá buscar. Vamos ver como você ganhou? Vai lá com o Jafa. Vou te ver como o Jafa. Vai lá com o Jafa. Vigil, vigil! Vigil, vigil! Vigil! Vigil, vigil! Vigil! O que é isso? 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 O que é isso?